Olá amigo do meu canal, Leandro Posseiro novamente, aí ó, deu água com 13 metros, já furamos mais um metro, deu 14, e amanhã nós vem finalizar com 15 metros aí, e a água só tá aumentando, nós vamos descer dois tubos aí pra não desbarrancar, porque chegar amanhã vai ter mil litros de água, ainda vamos tirar mais um metro pra dar dois mil litros aí pra garantir água pro cliente aí. Segue Leandro Posseiro, o passo a passo aí, segue, curte, compartilha, e deixa seu like, é nóis. Subindo agora, ó como que sobe num post, amarra uma corda, e vamo que vamo. Siga Leandro Posseiro, curte, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de apertar o sininho lá e todos, ativa lá no meu canal, Leandro Youtuber na área, Leandro Posseiro. E aí, pode descarregar. É isso aí pessoal. É isso aí, é nóis.